Uma coisa que me preocupa em Maringá é a verticalização. Maringá é o que é por conta da qualidade de vida. Foi uma cidade projetada para 200 mil habitantes, hoje tem mais que o dobro e agora iniciou um processo que me... Coração na mão! De verticalização, está nascendo o prédio em tudo quanto é lugar da cidade. O plano diretor, que foi feito lá atrás, e o João Paulino é o grande responsável por ele, está sendo simplesmente desprezado. Está sendo um cheiro de repetição de PP no ar, rapaz. Esse negócio da verticalização é muito importante, porque significa perda de qualidade de vida, significa você desvalorizar algumas áreas da cidade em favor de outras. E normalmente os interesses por trás não são nada republicanos. E veja no Parque do Engar o que está acontecendo. Daqui a pouco não vai ter sol no Parque do Engar. Todo prédio desse é igual posto de gasolina e farmácia. Eles arrebentam, tiram todas as árvores da frente. Sugestão, tá? Porque eu sei que tem pessoas da gestão do atual prefeito que nos acompanham. Sempre. Ali sempre. Mas isso é bom, mais audiência, mais gente falando e a jovem pôr crescendo. Mas, de qualquer forma, a construção de prédios ali já não é o maior problema. A mina que tinha lá, a mina d'água, Roberto, ela não existe mais. Então, eu vou fazer uma sugestão à administração que converse aí com as construtoras que tanto se interessam em construir ali na região e eles estão permitindo a construção desses prédios, que financia ali uma lagoa artificial para o parque, porque não tem mais água ali. Se tivesse peixe, o peixe já morreu, já está debaixo da lama. E eu vou dizer outra coisa. Ali já é, teoricamente, artificial. Mas precisa ser feito ali uma manta ali embaixo para que essa água não escoe para os... Como é que chama? A prefeitura veio estudando isso no ano passado. Mas está estudando. Se for estudar, vai ficar 10 anos estudando. Paulo Marcantoni. Também B.O., hein?